Eu tô animadíssima pra gente falar sobre receitas caseiras. Tem uma tensão no ar. Mas time, eu adoro quando vocês me mandam caixinha. A gente precisa fazer mais vídeos com caixinhas. E eu queria já agradecer vocês. Obrigada por estar lá no Instagram, por a gente conversar todo dia. Eu adoro. E aí, vamos lá. Vamos revelar, Calitinha, pelo amor de Deus. Isso dá certo ou não dá certo? Claro, já te convido. Se você não segue este canal, se você não faz parte do time Povo Pova, é só você descer aqui e ter um botãozinho inscrever-se. Se você não tá logado na sua conta, loga. Porque aí você pode se inscrever. E aí o YouTube te avisa quando tem vídeo novo. Toda segunda e quinta. A Joyce, Joyce, um beijo. Mandou. Babosa in natura na pele e cabelo. Tenho em casa e uso. Pode ou não? Beijo, sou o Tim Povo Pova. Joyce, adorei. Um beijo em você. A babosa in natura, em teoria, ela é boa. Porque eu digo em teoria. Porque eu amo aloe vera. A aloe vera é a nossa babosa. E eu acho, sim, um dos calmantes da cosmetologia mais potentes e mais hidratantes que você vai encontrar. Embora, quando a gente pega ele in natura, a gente corre alguns riscos. Então, eu só vou te alertar quanto a esses riscos, ok? O primeiro deles é que se a gente não limpar bem a babosa, quando a gente tritura, ela ainda pode ficar irritante pra sua pele. E você fazendo uso em casa, pode ser que ao invés de você ter um benefício, você vai ter um malefício. O segundo problema é a gente guardar a babosa pronta. Tem algumas reações. Então, tomem cuidado com isso, porque prolifera bactérias ali, né? A gente não tá preparando o produto pra ele durar. E aí, realmente, você pode ter vários problemas em relação a isso. Então, eu prefiro a babosa pronta. A Lívia perguntou quase a mesma coisa. Tá como Lívia, mas eu acho que você é Lívia. Porque eu tô sempre de olho nas fotinhos de vocês. Um beijo. E ela mandou. Esse é um cuidado de quando você faz em casa, pra conseguir tirar toda a loína, né? Um líquido amarelado. Mas assim, time, eu não consigo te assegurar. E cuidado com os profissionais que te asseguram isso. A gente não consegue te assegurar. Não foi controlado, né? Não foi bem completamente limpo. Esterilizar tudo que você vai utilizar pra separar esse produto num potinho. Se realmente saiu tudo pra você conseguir conferir isso. Com certeza, se você for no controle de qualidade, né? Quando um cosmético é feito, vai passar por uma máquina pra conferir isso. Então, não é tão simples, sabe? Eu queria muito te dar uma resposta de super tranquilo. Mas tem mais chance de causar menos irritação. Ou é menor a chance de causar irritação. Mas ainda é arriscado. Como eu contei ali atrás pra Joyce. Bepantol mais Monovin A no shampoo pra crescer cabelo. Murilo, um beijo. E essa é a antiga, né Murilo? Você sabe que eu tenho um receio com misturas. E a gente tem inclusive vários vídeos aqui no canal. Vou deixar pra vocês. Porque você não sabe exatamente o que vai acontecer com esses ingredientes quando eles se juntarem. Que você não sabe se alguma coisa vai potencializar a outra. Ou vai anular a outra. Então, é um pouco arriscado. Sem considerar que o Monovin, se eu não me engano, é uma bomba, né? Eles chamam de bomba pra estimular esse crescimento. Eu já vi alguns profissionais que cuidam dessa área capilar. Por favor, se você é um desses, comenta aqui embaixo pra gente. Tricologista. Eu tava tentando lembrar o nome, time. Que aí seriam os profissionais especializados no cabelo. Os dermatologistas já tem um aprofundamento. Nós, esteticistas, temos um aprofundamento. Mas nada se compara a um tricologista. E eu acredito muito em alguns que nos trazem essa referência. De que o seu cabelo, ele cresce de acordo com o tempo do seu fio. Cada pessoa com o seu tempo, né? Inclusive, tem cabelos que crescem com muita facilidade. Inclusive, ficam muito longos. Tem cabelos que não crescem com tanta facilidade. Não ficam tão longos. Isso não tem a ver com vitaminas ou produtos que você aplica. Uma coisa que eu vejo diferença em mim. E por favor, mais uma vez, profissionais, comentem aqui pra gente. É que os meus cabelos já ficaram mais fortes. Mais resistentes. Mais brilhosos. Quando eu cuido mais. Então, quando eu tomo vitaminas pra cabelo com orientação profissional. Fazendo exames de sangue e tudo mais. Uso dos tônicos capilares que eu já indiquei pra vocês. Então, tem vídeo sobre cabelo aqui em cima. Eu vou deixar pra vocês. Mas é nesse aspecto que eu acredito. Máscara esfoliante. Deita com borra de café, mel e sabonete líquido. A Kea Gonçalves mandou. Polêmica. Você já podia curtir esse vídeo se você tá gostando. Mas você vai ver hoje no mercado muitos profissionais defenderem a ideia de que esfoliantes físicos de grãos são problemáticos. Porque eles arranham e fazem microlesões na pele. O que eu questiono dessa defesa, né? O que pra mim não faz sentido quando eu escuto isso. Não faz sentido você falar isso e você usar um esfoliante físico formulado. Porque ele também tem grãos muitas vezes de castanha, de açúcar, de café, como esse exemplo aqui. Então, por que eu tô dizendo isso aí do outro lado, meu caro, minha cara? Não faz sentido pra mim a gente defender a ideia de que eu não uso esse caseiro porque ele tem grãos que machucam a pele. E uso esfoliantes prontos que tem grãos que também são irregulares e que podem machucar a pele. Essa defesa pra mim não faz sentido. Mas, faz sentido sim a gente evitar algumas esfoliações físicas, principalmente no rosto. Porque a sua pele do rosto tende a ser bem mais sensível. E pra algumas sensibilidades isso é bem problemático. Porque esse atrito gerado pode piorar. Melasma, rosácea, psoríase, algumas sensibilidades podem piorar bastante. Mesmo marquinhas de acne, cicatrizes, se tiverem novas, pode lesionar mais. Eu prefiro sim a esfoliação química com ácidos. De fato, eu defendo essa ideia como profissional. Mas, você fazer em casa, usando o café, o mel e até o sabonete. Eu não colocaria o sabonete, eu não vejo muita necessidade porque o sabonete já é um pouco abrasivo. Você vai fazer ali, né, uma massagem na sua pele, removendo essa camada bem externa. E vai fazer levemente uma esfoliação sim. O que você tem que ter cuidado quando você faz isso é se a sua pele tá bem, se a sua pele tá hidratada. Se ela tá saudável e ela está úmida na hora desse procedimento, na hora que você tá aplicando. Por quê? O grão muito seco vai arranhar e aí vai ficar aquela vermelhidão, vai gerar lesão e etc. Como também, se a pele não estiver bem, se ela estiver com alguma marca, uma cicatriz, se ela estiver com acne. Enfim, se ela não estiver bem, ela pode piorar com a gente fazendo a esfoliação. Isso é uma esfoliação de qualquer jeito. Inclusive, as esfoliações que eu defendo como boas. Não é hora de esfoliar. Podemos falar mais sobre isso se vocês quiserem. Karina, um beijo Karina da Costa mandou. Uma vez ouvi falar que passar mamão no rosto ajuda com acne. Achei um pouco duvidoso. Karina, você achou bem. Os alimentos, em geral, tem muitas vitaminas, muitos minerais. O mamão, com certeza, vai te ajudar em relação à acne quando você ingere. E por que eu tô falando isso? Porque se você se preocupar com a sua alimentação durante esse extravasamento da acne, você pode sim ter uma resposta um pouco melhor. Vale uma ressalva que às vezes você vai falar Calitinha, eu tô comendo tudo do mais saudável e eu continuo tendo acne. Porque a gente não achou o problema da nossa acne ainda. Então, vale a pena investigar. E uma coisa que eu sempre falo pra vocês, time. Procurem profissionais que você possa conversar. Não só pra você fazer os seus exames de sangue, mas pra avaliar a sua alimentação, as suas alergias. O seu intestino tá muito ligado. As suas alergias estão muito ligadas a essas questões da acne. Não só os hormônios, que é o clássico que a gente já conhece, que é ir ao dermatologista, ao ginecologista. É importante entender, né? Os hormônios, não ignorá-los. Você colocar uma mão na sua pele, você pode, muitas vezes, piorar essa acne e ainda desequilibrar a sua pele. Então, cuidado com isso. Os alimentos, inclusive, eu já vi muita gente fazendo na internet. Tomate com sal, time. É super perigoso em cima da sua acne. A Denise mandou soro fisiológico no rosto pra hidratar. Denise, um beijo. E o soro fisiológico, ele... Até o nome dele já fala um pouco isso pra gente, tá? Ele, por ser fisiológico, ele é neutro, digamos assim. Ele não tem muitas alterações. A sua pele vai responder bem, o seu corpo vai responder bem, porque é uma coisa que não vai alterar muito. Mas ele não te promove hidratação. O que ele faz é manter ali uma umidade, que, na verdade, já foi muito utilizado como um tônico mais simples. Não vai agregar muito na sua rotina. Pode até ser que você gaste um dinheiro, porque o tônico é um produto dispensável, tá? Ele é dispensável, a gente não precisa ter. Se você quiser, não tem problema, mas não precisa. E existem alguns mais efetivos pra hidratação. O soro é isso. Ele vai deixar a sua pele molhadinha, mas ele não vai te proporcionar nada extra. A Lidy mandou pra gente, Lidiane, Lidiane, um beijo. Casca de banana na pele do rosto. A gente acha que já reagiu, inclusive, a um react desse no TikTok ou no Instagram. Mais uma vez, a gente vai ver algumas pessoas falarem sobre ações clareadoras, ações cicatrizantes. E a questão é que os alimentos, eles não conseguem chegar nessas camadas. Eles vão ficar na superfície. Eles oxidam em contato com o ar. E eles são mais bem aproveitados quando você se alimenta deles. Então, tomem cuidado com esse uso do alimento na pele. Porque além de você não ter a sua melhor efetividade, você ainda corre o risco de bagunçar a microbiota, né? Então, as bactérias da sua pele. Deixar de comer um alimento que seria mais saudável. Tudo bem que a casca, nesse caso, eu entendo que é por isso que muita gente faz. Mas tem outros produtos que são mais seguros pra nós. Segurança é a coisa mais importante aqui, time. Eu vou falar mais dois, time, que eu acho que são bem polêmicos. Mas eu já te convido a comentar aqui embaixo qual é o próximo vídeo que vocês querem aqui no canal. Que eu abro caixinha pra gente fazer. Foi um comentário de vocês aqui no canal que me fez fazer esse vídeo. Eu tô sempre de olho no que vocês estão pedindo, time. A Raiane mandou a nova da Coca-Cola com sabonete. Não consigo nem defender, Raiane. Um beijo. Não consigo nem achar o motivo. Gente, Coca-Cola vai fazer o que na nossa pele? Eu não consigo, Raiane. Não consigo nem explicar. Com certeza não. Ainda mais com sabonete. Esfoliante labial de açúcar e óleo de coco. Esse, quando eu abri nos stories, eu vi que gerou um rebuliço. E eu sei que muita gente vai defender essa ideia do talitinha, mas arranha, machuca. Eu já vi vários profissionais falarem isso. E aí cai naquela mesma do café ali atrás. Tá, time? Realmente, dependendo da quantidade de grãos que você usar, você vai machucar a sua pele. Mas o primeiro problema é a pele não tá bem. Se a pele não tá bem, não é hora de esfoliar. Lábios soltando casquinha hidratem, time. Hidratem muito. Façam camadas, mas não esfoliem. Nem com o esfoliante pronto. Mas quantos esfoliantes labiais você já não usou que tinha gosto de açúcar? Industrial. A única coisa que eu acho é assim, ó. Se você quiser fazer esse com óleo de coco e açúcar... Não foi a talitinha que falou pra você fazer. Não, mentira, time. Eu posso assumir que eu te disse que tava tudo bem. De fato. Mas você vai ter que tomar cuidado. Se o lábio não tá bem, não era a hora. Não coloque muitos grãos. Ele tem que ser poucos grãos e mais macio. E não guarde essa receita. Ela vai formar bactérias ali e é super perigoso você usar isso depois. Eu acho que eu tô acabando, time. Falta um. O Léo mandou. Léo, um beijo. O Léo tá sempre mandando mensagem pra gente. Água de arroz como tônico pra clarear e suavizar manchas de acne. Léo, você mandou uma polêmica pra fechar esse vídeo, Jesus. Existe, inclusive, uma influência muito grande do arroz e dos derivados nos cosméticos. Inclusive, eu posso pesquisar depois com mais afinco, time. Mas eu me lembro de ter visto isso uma vez e eu nunca mais esqueci. Que eles perceberam que as pessoas que trabalhavam com o arroz e ficavam o dia todo com as mãos na água de arroz. Tinham as mãos muito bonitas. E, de fato, relacionado a esse contato direto com a água de arroz. Então, sim, não é mentira que essa ação clareadora, inclusive, nós temos ácidos hoje na cosmetologia que são daí. Muitos, tá? Muitos são derivados dos alimentos. Mas eles são preparados pra isso. E eles te proporcionam esse clareamento. Por que eu tô te contando tudo isso, contextualizando? Ainda que eu vou finalizar falando, não é tão efetivo. Porque a sua pele, ela é uma barreira. Ela é uma paredinha. Vamos pensar assim. E a intenção dela é, de fato, se manter essa paredinha. Quando você coloca algo nela pra diminuir um pouquinho essa paredinha e conseguir tratar alguma coisa. Você também vai ter permeabilidade dessas coisas. Então, a sua pele vai absorver, vai receber isso. Por isso, os cosméticos são tão controlados. Eles têm órgãos que são, de fato, ali, responsáveis por olhar se isso é seguro pra você. E aí, você, de fato, uma vez com esse controle, vai encontrar esse produto. Na farmácia, no mercado, nas áreas onde vendem esses cosméticos. Então, quando você faz uso disso em casa, a gente não consegue te assegurar o que vai acontecer no futuro. E eu não tô te falando isso pra te assustar. Eu tô te falando isso como um alerta e como papel de profissional do porquê que os cosméticos são feitos. Eu já escutei, Tim, a teoria de que os cosméticos são feitos pra dar dinheiro pras pessoas. E que as pessoas não sabem o poder dos alimentos. E eu acho que tem um caminho do meio. Eu concordo que tem muitos produtos hoje que são realmente formulados. E eles nem são tão incríveis assim. E aí, eles te cobram muito por isso. Por outro lado, a gente achar que o alimento tem o poder do cosmético é a gente ignorar um pouco a ciência. É a gente largar de lado todo o estudo que tem por trás daquilo. Inclusive, muitos profissionais envolvidos. E esse último que eu te falei, de um órgão responsável de cada país pra garantir a sua segurança usando um produto. Então, é por isso que eu acho que vale esse alerta. É verdade que o arroz tem propriedades clareadoras, a água do arroz. Mas a gente fazer em casa pode não ser muito efetivo. Na grande maioria não vai ser. A gente não vai conseguir aproveitar tão bem esses nutrientes. Talvez se a gente se alimentar mais disso, pode ser mais interessante pra nós. E sim, podemos procurar produtos que tem o arroz por trás. Inclusive, eu poderia falar alguns ácidos aqui. Mas a intenção não é aprofundar o tema, né? Eu acho que é tirar essa dúvida de vocês. Vou deixar, inclusive, aqui uma playlist de ácidos. Mas antes do nosso abraço, eu quero muito, Timmy, que vocês me contem se vocês gostam de vídeos assim. Dá pra fazer mais. Tem muitas caixinhas de vocês aqui ainda. E me conta aqui qual é o próximo vídeo que você quer no canal. Adorei o nosso vídeo, Timmy. E eu te vejo no próximo. Tchau!